Estou aqui com a linha 010 milímetros, é fininha, de 12 libras e temos 150 metros de linha 010 milímetros Essas são as duas informações principais aqui, e daí nós vamos para o molinete Então vemos aqui que linha 020 cabe 90 metros 020 cabe 90 metros, aqui não fala se é de linha mono ou multi 010 daria 9 x 2, 180 metros Teoricamente vai caber 150 metros de linha 010 tranquilamente aqui Eu uso só metade de uma vara Vou pegar a ponta da linha Passar nesse único passador, que estamos só com a metade da vara É bom você revisar e ver se o passador aqui do meio está tudo o que com ele Principalmente nessa parte aqui dentro dele, onde a linha vai passar Você conferir se não está arranhado, se não está trincado aqui Porque ele pode enfraquecer a linha até partir a linha no momento que você estiver enrolando Passei a linha aqui no passador, para você abrir o arco de molinete Olha como é o nó, simples demais, qualquer criança faz esse nó aqui do molinete, tá bom? Você passa aqui dentro a linha, depois você está aqui com a parte da linha que vai para o carretel, segura com a mão E a parte da linha que tem a ponta, segura com a outra Aí eu vou juntar aqui as duas, juntei E essa aqui, ó, que tem a pontinha da linha final Você passa voltando, certo? No caso vai ficar três linhas, ó Certo, ó Voltando Aqui Passei a linha que tem a ponta pelo meu dedo, voltando, certo? Aí vai ficar três linhas Com essa aqui que tem a ponta, eu vou começar a enrolar aqui, ó Tá bom? Começar a enrolar aqui, ó Enrolar Enrolar Dá umas cinco, sete voltas Tá bom? Esse é o nó do molinete Aí essa ponta, eu vou passar aqui, ó Nesse Ezinho aqui, ó Nessa argola aqui de linha que fica, né? Na volta que eu dei Vou passar aqui, segurar a ponta, certo? E vou puxar aqui, ó Essas duas pontas E o nó por si só, ele vai se arrochar Daí eu solto a ponta cega E vou puxar aqui somente A linha que vai pro carretel Que vai passar ali na vaga Pra um lado do outro, ele vai se arrochar sozinho Certo? Vou cortar aqui Essa pontinha aqui Vou dar uma cortadinha E pronto, pessoal Dado aqui o nó, né? Como vocês acabaram de ver Vamos começar a enrolar a linha Pra começar a enrolar a linha Você vai baixar o arco do molinete Ó, baixei o arco Automaticamente a linha já vai correr pra aqui, ó Pra o guia Eu furo aqui com a chave de fenda Com a caneta Com a chave Phillips Ó, furei aqui, ó Cuidado quando for furar A não se machucar, tá bom, pessoal? Não, pessoal Sentado em uma cadeira Ou no sofá Você pode fazer isso, ó Folga um pouco de linha E desce enrolando Folga um pouco de linha E desce enrolando Importante que isso tem que ser feito com pressão, tá, pessoal? Ali não pode ficar tão folgada Então, aí você tem que arrochar aqui um pouquinho do freio do molinete Pra não acontecer isso Eu vou folgar Ó Acontecer isso aqui, ó Ele tá enrolando E, ó Aí você arrocha aqui o freio do molinete E vai lá, ó Foga um pouquinho de linha E desce enrolando Como se estivesse trazendo peixe Então, pessoal Pra minha surpresa Olha só o que aconteceu Ainda tem bastante linha aqui Uma quantidade considerável Mas o molinete já encheu E aí? Você que tem experiência O que é que você acha que aconteceu? Isso quer dizer que a linha Não tem realmente 0,10 milímetros Ou quer dizer que o molinete não suporta Essa quantidade de linha E aí? O que é que você acha? Isso aqui tem dizendo que de 0,20 milímetros Cabe 90 metros E eu tô com 150 metros De linha 0,10 e não coube E eu enrolei bem arrochado Vou deixar essa dúvida ali Aqui pra os especialistas Responderem Vou estar compartilhando esse vídeo Com amigos que tem bastante experiência No assunto Pra os amigos deixarem aqui Nos comentários O que foi que aconteceu aqui Tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Foguei aqui o freio do molinete E vou enrolar mais linha aqui, pessoal Porque já tem linha suficiente aqui Tem até demais Até já passou bastante aqui Como você vê aqui Que tá passando muita linha E isso pode ocasionar de Quando eu fazer o arremesso Sair muita linha E dar a famosa cabeleira Enrolei aqui na empolgação, pessoal Eu nem percebi que já tava esborrando de linha Então vou me enrolar mais Como vai ser uma pescaria de ultra light Vou estar usando uma varinha de 6 libras Mas essa foi a linha mais fina Que eu consegui achar aqui na região Inclusive nem comprei no meu estado Comprei no Pernambuco Quando fui lá Um mês passado Aí acontece que Essa foi a linha mais fina Que tinha lá na loja A de 0,10 Mas a linha que eu gosto de usar aqui É a de 0,06 E aí E aí Obrigado.